Harry Potter Fala, meu povo leitor! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Crialité. Pra aqueles que estão chegando agora e ainda não me conhecem, eu sou a Catarina e hoje a gente vai falar muito sobre Harry Potter. Ei, tu? Tu aí mesmo? Não é inscrito no canal ainda? Como assim? Já te inscreve aqui embaixo, vai deixando o like nesse vídeo se tu curte esse tipo de conteúdo e compartilha com os teus amigos. Não esquece de deixar também um comentário me contando se tu gosta desse tipo de conteúdo pra eu e o YouTube entendermos que vocês gostam desse conteúdo e eu poder trazer mais vídeos como esse aqui pra vocês, beleza? Eu conto com vocês. A propósito, confere também as outras redes sociais do Crialité, que eu vou deixar aqui os links na descrição do vídeo. Eu espero vocês por lá também. Faz algum tempo já, na verdade, que eu queria trazer um conteúdo sobre a série aqui pra vocês. Mas fica um pouco difícil de falar sobre Harry Potter porque dispensa apresentações, né, pessoal? Basicamente, a minha geração cresceu com Harry Potter. Pessoas de mais ou menos a mesma idade que eu são apaixonadas, conhecem os livros, conhecem os filmes. Enfim, teve um relacionamento com essa série. Então, a gente não precisa nem falar muito sobre o que é Harry Potter, porque muitas pessoas nesse mundão já ouviram esse nome pelo menos uma vez. Então, hoje, eu decidi vir compartilhar com vocês. Eu tô aqui com o meu look de Corvinal, né? Pra quem não percebeu ainda, eu sou 100% Corvinal, tá? Essa é a minha casa do coração. É a casa com a qual eu mais me identifico. Já deixa aqui nos comentários qual é a casa de vocês. E quem é da Corvinal, me dá um abraço, pelo amor de Deus. Essa casa é maravilhosa, né, pessoal? Luna Lovegood está por lá. Então, né? Então, hoje eu quis trazer pra vocês alguns itens de Harry Potter que eu tenho aqui. Alguns deles me apresentaram aos livros, alguns deles me apresentaram aos filmes. Então, a partir de alguns desses itens que eu tenho aqui, que surgiu esse meu interesse em conhecer mais sobre o mundo dos bruxos, sobre Hogwarts, feitiços, enfim, poções. E esse mundão enorme que a J.K. Rowling criou com o Harry Potter. Aqui tem bastante coisa. Eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre como foi a minha experiência com alguns desses itens. Que eu tive a oportunidade de ir lá no parque do Harry Potter. A gente fala parque do Harry Potter, mas na verdade é um espaço que tem dedicado para Harry Potter dentro do parque da Universal em Orlando, né? Então, eu fui lá fazer... Nos meus 15 anos eu ganhei os meus pais na viagem, eles me deram de presente. E eu fui pra lá e foi uma realização, né, pessoal? Na época eu já era muito fã desde criança. Eu tenho contato com o Harry Potter, meus pais sabiam disso. E foi muito bacana, então, ter essa experiência de conhecer o espaço de Harry Potter lá no parque da Universal. Eu comprei alguns itens lá. Não todos que eu vou mostrar eu comprei lá, mas eu vou contando mais ou menos pra vocês como que foi. E quem sabe trazer um vídeo depois contando como é que foi a minha experiência por lá e mostrar algumas fotinhos do parque pra vocês. O que vocês acham? Se vocês quiserem, deixem um comentário aqui embaixo que eu trago esse vídeo pra vocês. Mas agora, sem mais delongas, então, vamos pra esses itens. Eu separei aqui um primeiro, que foi, assim, uma das primeiras coisas que eu tive de Harry Potter. Foi a minha avó que me deu uma revista e nela veio um pôster que tinha a Luna em Harry Potter e a Ordem da Fênix e o Roni. Era um pôster de divulgação do filme e a minha avó me deu a revista e veio e recortei o pôster e, graças a Deus, nunca botei fora. Tenho ele até hoje. Eu adoro por causa que a Luna, vocês vão ver, é uma das minhas personagens favoritas desse universo. Eu adoro ela, bem como Fred, Jorge, enfim. Se todos os personagens, é difícil alguém não ter se cativado por pelo menos algum deles. Eu guardo com muito carinho essa lembrança, por causa que eu já conheci os filmes, mas eu não dava tanta atenção a eles. E quando eu ganhei esse pôster, eu comecei a assistir, a acompanhar e a procurar os livros, vir atrás deles pra conhecer um pouco mais. Então eu acho que posso dizer que a minha avó foi de grande ajuda pra eu me apaixonar ainda mais por Harry Potter. Claro, né, pessoal? Separei aqui também, tem as brusinhas, né? As brusinhas que essa aqui eu acho que é, tipo, obrigatória. Eu sou do fã, tenho, já vi várias pessoas usando. É muito bonita. Eu tenho várias coisas da Grifinória, tá, gente? Eu tenho pouca coisa da Corvinal, mas é porque eu comprava da Grifinória por causa que era a casa dos protagonistas mesmo, né? Depois que eu comecei a adquirir coisas da Corvinal, quando eu fiquei mais velha. Eu comprei lá, quando eu fui no parque do Harry, a varinha do Harry. Eu vou tentar deixar umas imagens pra vocês aqui. Essa varinha... Ah, tem aqui um colar das Relíquias da Morte também, que eu guardo aqui dentro, que eu comprei um pra mim. E um de presente pra minha amiga, que ela é fã de Harry Potter também, muito fã. A gente acompanhou várias coisas da saga juntas. E aqui está a varinha do Harry. Muito bonita, mas é só basicamente um item decorativo, né, gente? Não tem muito uso, assim, na verdade. É só um luxo mesmo, realmente. Bem que ela podia lançar o feitiço ou dois aí, né? Ah, falando nessa minha amiga, ela já me deu uns presentes super bacanas referentes à série. Ela foi comigo nessa viagem também. Então lá ela comprou pra mim de presente de aniversário, porque eu fiz aniversário em dezembro e em janeiro nós fomos viajar. Ela me deu de presente essa manta da Grifinori, que é a casa dela, é a Grifinori. A Nath. Já falei dela aqui no canal, eu acho, né? Essa manta é linda e eu super uso, porque ela é bem quentinha. Ela comprou pra mim também de presente de aniversário. É o cartão de embarque da plataforma, a passagem pra Hogwarts. E ela mandou a carta pra mim também, é muito legal. Não vou mostrar os meus dados, tá, gente? Porque aqui tem tudo. Tem o meu nome completo, a rua onde eu moro, o segundo quarto da casa, que tem o selo. A gente só nunca abriu. Ela tentou abrir na casa dela também, porque aqui começa a rasgar todo o papel e a gente não quis rasgar. Um presente super maravilhoso, os itens que eu guardo aqui na estante com muito carinho. Queria mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz, assim, ó. Que eu acho difícil alguém fosse lá e não fizesse a mesma coisa, entende? Eu guardei todas as sacolas dos itens que eu comprei lá, entendeu? Veio algum item dentro da sacola e eu guardei. Vai me dizer se o Harry Potter não tá no auge da beleza dele aqui nessa foto? É linda. Imagina ter um parque pro Daniel Radcliffe, que é o ator que interpreta o Harry. Imagina pra ele o que é ter um parque que entrega sacolinhas, né, das compras das pessoas com a tua foto ali. Olha só que pouca coisa, né? Eu peguei e guardei todas as sacolas. Tem um monte de sacola aqui. E eu guardei porque eu acho que é uma lembrança bem legal também. Meus pais me deram também de presente quando lançou as Relíquias da Morte Parte 2. O jogo que nós nunca conseguimos virar. As minhas amigas vinham aqui pra casa pra jogar comigo e nós simplesmente, na fase de salvar a Hermione, nós não tínhamos capacidade de salvar a coitada da Hermione e ela morria sempre. Esse aqui é um jogo que nós nunca conseguimos terminar, porque a coitada da Hermione sempre morria. Mas era bem legal porque tu podia jogar com quem tu quisesse escolher, assim, um dos personagens. Um item bem discretinho, uma coisa que eu quase nem usei, a minha bolsa da Grifinória. Eu comprei da Grifinória, sinceramente, porque só tinha da Grifinória, tá? Não tinha nem da Sonserina. E aí eu acabei comprando essa lá no parque também. Usei durante um tempo na minha escola. Ela é super bonita. Ela tem os desenhos aqui atrás nas cores da casa. É um pouco mais difícil tu encontrar alguns itens que não sejam da Grifinória, sabe? Mas... eu queria ter encontrado essa bolsa com a Corvinal, nas cores da Corvinal. Mas não achei. Achei só nessa da Grifinória. Aí eu não quis perder a oportunidade e comprei igual. Eu ganhei essa garrafinha térmica muito legal, que diz Hermione Granger, Highly Logical, Friendship and Bravery. E veio junto com esse livrinho de Spells and Charms. Muito legal. É só pra anotações mesmo. Tem outra garrafinha que eu comprei, mas essa aqui eu comprei por puro... Puro charme mesmo. Que é a garrafinha da... Tractérmica da Corvinal. O desenho é tão lindo. Eu amo, eu amo demais. Mas essa caneca eu deixo ela aqui na frente. Vocês devem ter visto ela em algum vídeo já. Nós temos o Funko Pop, né? Da minha queridíssima Luna Lugo. Que eu amo essa personagem. É uma das minhas queridinhas ali ao lado da Hermione. Geralmente eu tenho tendência a gostar mais de personagens de protagonistas e... De personagens mulheres do que homens. Eu acho que é identificação, né? É difícil a pessoa não se identificar. Mas eu gosto muito da personagem, de como ela é, de como ela é excêntrica. De como ela é única e exclusiva. E do jeito dela, eu gosto muito da autenticidade dela. Eu comprei lá no parque também. Uma agenda de Hogwarts. Nunca usei, tá? Foi por comprar mesmo. Eu já escrevi algumas coisas aqui. Só que tudo... Alguns textos que eu fiz até lá no Instagram do Criantei. Então acompanhei meu trabalho como escritora também. Mas acabou que eu fiquei com medo de estragar, sabe? Eu queria tentar fazer alguns desenhos, algumas coisas aqui. Tô pensando mais sobre isso. Pra poder usar o caderno, pra não deixar ele parado, né? Mas tenho um pouco de medo de estragar todo ele. Não podia deixar de mostrar pra vocês o meu box dos livros de Harry Potter, né? Esse aqui é um box que todo mundo já conhece. Que eu recomendo muito também pra quem quer começar a ler. Ou quem quer ter uma edição mais bonita e bem boa. O box é bem duro, tá? Ele é bem duro. Não é difícil de colocar. Eu vejo muita reclamação de algumas pessoas com alguns box. Que tu tira o livro, a folha incha e tu não consegue mais botar ele de volta. Comigo não aconteceu isso, tá? Eu li Harry Potter por aqui também, tá? E eu sempre que eu tiro, fica bem tranquilo. Harry Potter mudou gerações, né? Ele criou tendências no cinema. Como, por exemplo, essa questão de partes 1 e 2 de grandes sagas. Depois de Harry Potter, nós tivemos Crepúsculo. Crepúsculo fazendo parte 1 e parte 2. Jogos vorazes. Harry Potter abriu as portas pra novas adaptações chegarem na nossa vida, né? Então isso é muito bacana. Harry Potter é, sim, uma saga muito importante na minha vida. Na vida de várias pessoas. Eu cresci em Hogwarts. Eu cresci com os personagens. Eu cresci com os meus amigos crescendo no mesmo lugar que eu. A gente conversava sobre isso. A gente brincava disso. Então foi uma fase muito linda da minha vida. Que segue até hoje, que eu guardo com muito carinho. Harry Potter é, sem dúvida, uma das maiores sagas de todos os tempos. Tem uma legião enorme de fãs. Que são aficionados. Todo mundo quer ler o que a J.K. Rowling escreve. E prova disso. Como é que eu vou dizer isso pra vocês, né? Harry Potter e a criança amaldiçoada. O que eu posso falar dessa edição é que ela é linda. Tá? Ela é linda. Veio com uma jacket aqui, tri bonita. A capa dura. Teve até a brochura também. Mas eu consegui isso aqui numa promoção na época. Super bonito, né, gente? Super refinado. Aqui a gente tem a peça teatral. Não é um livro em si. Não é um romance. É a peça. A fala do personagem. Diz o nome dele. E embaixo o que ele vai dizer. Como se fosse mesmo o roteiro de uma peça. É dividido por atos, por partes, né? Mas a J.K. Rowling com certeza teve um dedo aqui nesse livro, né? Tem o nome dela na autoria. Mas aqui a gente consegue... Quem conhece a escrita da autora. Quem consegue ver que, por exemplo, os diálogos com o Dumbledore, né? Sem spoilers, né? Foram escritos por ela. Porque aqui a gente consegue captar muito bem a essência do personagem. Eu tenho quase certeza que os diálogos com o Dumbledore foram escritos por ela. Então isso eu acho muito bacana. Chegamos agora então aos últimos itens que eu tenho aqui separado. Um deles é muito importante, tanto pra o livro da Criança Amaldiçoada, quanto pra vários outros livros da série. Que é o Viratempo, gente. Pra quem não sabe, aqui no A Criança Amaldiçoada se fala muito sobre os Viratempos. Eles são o ponto-chave da narrativa. Eu gosto muito de ter também ele aqui em casa. Porque é muito característico. Me lembra muito a personagem da Hermione, né? Que a Hermione tem um Viratempo. Então eu quis adquirir pra ficar aqui comigo de lembrança. Esse aqui eu comprei lá no parque também. E depois, por último, que é a aquisição mais recente minha, na verdade. Eu comprei três quadrinhos pra decorar aqui o meu quarto. Que é um da Corvinal, né? Que eu deixo ali na minha parede. Esses outros dois aqui. Esse aqui que é de Hogwarts. Que eu deixo montando uns pequenos cenáriozinhos aqui nos nichos da estante. E aqui o Harry, o Ron e a Hermione. Esse aqui é um dos meus favoritos. É o mais bonitinho que tem. E o da Corvinal também. Isso eu gosto de todos. Cheguei a essa conclusão. Bom, gente. Esses foram os itens, na verdade. Eu acho que era isso. Teve bastante coisa. Não mostrei todos os meus livros aqui pra vocês, tá? Porque eu tenho alguns livros soltos das capas originais que a Roku lançou. Tem aquelas capas brancas também. Que apesar de serem lindas, a edição é com a folha branca. Ai, não é muito boa de ler. As que eu comprei vieram folhas soltas. Ai, é uma tristeza, assim. Eu não quero nem lembrar disso. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado dos itens. Me contem aqui nos comentários o que vocês têm do Harry Potter. O que vocês queriam ter. Me contem se vocês querem que eu faça um vídeo contando como foi a minha experiência. Lá no parque do Harry. Mostrar algumas fotinhas pra vocês também. Enfim. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. Um beijão. E até o próximo vídeo aqui do canal.